O que a Alagoa Grande pode esperar de Wilson Filho, desse mandato agora? Primeiro agradecer o convite do prefeito Sobrinho para que a gente pudesse fazer parte desse evento tradicional, gigantesco. É um evento que realmente cativa quem vem, cativa quem participa. Uma festa feita nos mínimos detalhes para fazer as pessoas se divertirem com segurança. Isso é muito importante. O nosso mandato está à disposição da Paraíba toda. Quem precisa de um jovem com vontade, com energia, com coragem para trabalhar, pode bater na nossa porta que a gente vai dar o nosso melhor. O prefeito Sobrinho me convidou para iniciar um trabalho, para iniciar um novo momento na cidade. Eu estou muito feliz, muito honrado. Aceitei o convite e a gente vai trabalhar. Eu acho que a Alagoa Grande tem um potencial enorme. O prefeito Sobrinho já tem feito muito, mas ele sabe que é nosso dever. Quem está na política tem um dever. De não se contentar com o que já foi feito. De não se acomodar com o que já foi feito. A gente sabe que muitos avanços já aconteceram nessa cidade. Que muita coisa boa já veio para essa cidade, pelas mãos da equipe de Sobrinho, pelas mãos da gestão de Sobrinho. Mas ele sabe que mais coisas ainda precisam ser feitas. O povo merece ainda mais. E eu vou estar aqui para avançar nos investimentos do hospital, da policlínica, investimentos na educação, para fazer com que mais ruas sejam asfaltadas, para fazer com que essa cidade receba ainda mais obras e ações. O prefeito Sobrinho e o povo de Alagoa Grande podem contar com esse meu empenho.